De onde é que vem esses olhos tão fritos? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que teu dor se ajeita E dorme sereno no sereno sonho De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda de sonha Mas que o sol que cava arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda De onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história O que queima na memória Acende os corações Sim, tua fé na terra nascem flores A tua voz macia a tua canções Espalha cores e torta pelo mar Sim, tua olhos tá em cachoeira É teu amor, as mel e brincadeira E soma todas as águas do teu mar Ah, 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 ah Eu vai irá E soma todas as águas do teu mar E soma todas as águas do teu mar Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu vestido, é sua senda E onde nasce com as canções As tempestades do tempo que marcam tua história Que reima na memória As lênios corações Sim, suas pernas derramam as emplores A sua forma se aflaca as cores Escolha cores e bate pelo ar Sim, seus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Escolha todas as águas no teu mar Ela irá A sua forma se aflaca as cores E a sua forma se aflaca as cores